Pessoal do Drops de Jogos, nós estamos aqui no estande da Ouro B Games Studios do Rio de Janeiro. Eu tô aqui com o Luca. Luca, dá um panorama pra gente, como é que foi um pouco da recepção da Ouro B e o Super Mombo Legacy tá a caminho? Com certeza, a gente espera lançar até outubro e tem sido bem legal a recepção do pessoal aqui na Gamescom. Muita gente veio testar o jogo, muita gente veio ver os produtos, muita gente interagiu com o Mombo, com as pelúcias, com a fantasia enorme que a gente andou por aí no evento. A gente não cansa de conversar com o pessoal, apresentar o jogo, até por isso a voz um pouco prejudicada, mas isso é sempre resultado de um evento bem proveitoso. Então é isso, gente. Super Mombo Legacy, como o nosso querido Luca tá falando, até novembro, é isso? A gente pretende lançar até outubro pros celulares, Mombo como Legacy, isso. Celulares e computador também? Eventualmente sim. É isso, gente. Drops de jogos cobrindo aqui a Gamescom Latam. Fiquem atentos, gente. Até mais. Tchau, tchau.